Música Vem, 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 vem Tá, não, sem bater na mão Tudo bem, gente, tudo bem com vocês Muito bom estar aqui hoje, viu Prazer em revê-los Agora fui eu, te peguei Aí eu tava andando até a máquina de café Pra pegar um cafezinho e uma água antes de começar o programa E de repente o sapato ficou largo E eu comecei a me desequilibrar E pá Aí o que eu fiz? O que eu fiz, Carlão? Tive um ataque de riso? Foi, foi, foi Só pra mandar um salve aqui, tá todo mundo comentando Dê, tá aqui com a gente, Adelaila Souza Tô estudando e vendo vocês, não tá dando certo Não, continua focada na missão que você consegue Viu isso? Olha lá, infectada Peguei o vírus do caco, o que o caco fez Ele é um companheiro Vamos, time! Vamos lá, time! Lê, Jasmine, eu fico até desconcertado de perder essa graça Marcela, por favor, devolver a capa do gás daqui de casa Não vou devolver nada, porque tem babadinho e eu gostei Não vou devolver nada, mando outra Ah, eu não conheço isso! Ah, é a Marcela! Olha só, Gabriel Menezes conseguiu imagens de M Marcela pequenininha A Marina Joyce aí, ó Gente, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda Tá tudo ótimo Antes de fazer barulho Perceba o Raul ficando vermelho Mais vermelho Mais vermelho Vai quebrar o violão do caco agora Posso, 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 posso Ó, peraí, peraí, senta, Raul Senta, Raul, peraí, senta, só um minutinho Senta um pouquinho Ó Três, dois, um Então toca Raul! Levanta, Raul! Levanta, Raul! Toca Raul! Eeeeee! Gente, Kitty Oi, ela disse sim! Nossa, o caco acabou de interromper o programa O que você tá fazendo, caco? Na cena eu sou Beyoncé Josme E ele tá com um olhar muito profundo de verdade Eu prometo te amar Por toda a eternidade Com vírgula ou sem vírgula Você tá me amassando aqui Essa aqui é minha aliança Eu sou casado Selinho, selinho, selinho Vai lá pra casa da cachorra Selinho, selinho Ô, você não maltrata Não faz isso num show da Beyoncé Olha, Marcela Duvido você refazer essa cara Deixa eu ver Fez Fez, igualzinho Eu acho que a nossa Marcela ganhou. Ele é japa, de verdade! Por favor, pode entrar. Silvio Cerebelo? Boa tarde. Um dia a gente vai receber o Cerebelo para fazer um talk show. Mas hoje a gente tem que trabalhar. Mas tem que devolver o fone? Ele quer devolver o fone. Ele quer trabalhar nos bastidores. Diego Barone! O nosso pequeno polegar. A câmera melhorou, ficou mais reta. Tem uma hora que está um pouco... Fazendo fogo. Vocês dão uma câmera desse tamanho para um cara desse tamanho? Ele estava assim uma hora, meio torto. Mas é uma honra trabalhar com o Caco de Castro. Eu aprendo todos os dias com ele. Espere pelo inesperado quando você trabalha com o Caco de Castro. E é assim no Mix Tudo. Você aprende a ficar quieto é uma dádiva. Fica quieto é uma dádiva. Mas você sabe que o Diego me dá umas broncas que nem o oráculo me dá. Eu vou falar alguma coisa na rádio e está acabando o tempo. Ele só faz assim para mim. Na rádio é bom que dá para cortar o microfone, né? Corta o microfone para o Caco. Aqui não, porque ele está em todos os lugares. Josme, boa ideia, cara. Fala com as mãos também. Eu estou me controlando aqui para não mexer minhas mãos. Quando comecei a fazer vídeo, eu tive que parar um pouco. Porque eu ficava, meu Deus, mexendo na bola. Deixa eu relaxar ele um pouco. Espera. Eu fiz um curso de locução e o Josme foi fazer a banca do meu TCC. Cara, que tipo de TCC é esse que... Eu já fui banca de três TCCs na minha vida. O da Kit e dois de jornalismo. Que tipo de pessoa fala, olha o professor e olha e fala, Não, esse cara aí, esse é responsa, esse é um bom jornalista. Um comparativo entre eu e a Kit é que nem sempre o cara que tem a voz bonita no rádio é bonito, né? A Kit é linda e tem a voz linda. Eu, vocês podem ver. Ah, você é fofo. Só a voz, né? Compete. 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 Eu quero ver. Tcham, 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 tcham. Rádio Mix. Mix. O melhor mix do Brasil. Vai, Marcela. Só vez agora, Marcela. Então vai. Tcham, 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 tcham. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Olha, bem mais, bem mais sensual. Eu gostei. Foi combinativo, né? Tá todo... Ok, o que que eu tenho que fazer? Chama o vírgula.mix, porque foi... Boa noite. Interrompemos este programa maravilhoso, este programa de entretenimento para dizer que o vírgula.mix é um sucesso absoluto e que a fogueira do Caco de Castro queima. Dá muita vergonha. Eu estou envergonhado agora. Caco, muito obrigado. Oito da noite no Mix Tudo, você se prepare que a vingança será incrível. E boa noite. Beijo do Harry. Só do sol. Ai, meu namorado. Harry, meu namorado. Olha lá, olha lá, cadê? Só dos Ls. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.